Olá, eu sou a professora Viridiana, formadora da disciplina de Seminários Avançados nas Disciplinas Pedagógicas do Ensino Médio. Essa disciplina tem uma carga horária de 51 horas. O foco da disciplina, conceitos e reflexões acerca do ensino médio, fundamentos teóricos e legais do ensino médio, modelos de prática educativa propostas para o ensino médio, estrutura organizacional das instituições escolares que ofertam o ensino médio e educação profissional. Desse modo, a disciplina de seminários também contribui com a disciplina de estágio, para que você, acadêmico, possa conhecer o contexto do ensino médio. A emenda da disciplina. Seminários de aprofundamento teórico-prático do ensino médio, fundamentos e princípios pedagógicos, metodológicos e legais do ensino médio, prática educativa escolar e suas relações no contexto do ensino médio, análise da organização do cotidiano escolar. Essa disciplina tem como objetivo geral contextualizar o ensino médio considerando a realidade sociocultural, econômica, política e educacional do país. E como objetivos específicos, conscientizar-se da trajetória histórica e política do ensino médio e sua repercussão na realidade atual. Compreender os princípios e as dimensões teóricos-metodológicos da educação profissional. Compreender a importância da integração entre educação básica e profissional no processo de formação para a cidadania. Identificar as características do curso profissionalizante de formação de docentes. Esta disciplina, de seminários avançados das disciplinas pedagógicas do ensino médio, está dividida em duas unidades. A primeira unidade, contextualizando o ensino médio, pressupostos legais e pedagógicos. A unidade 2, a educação profissional e a formação de docentes a nível médio. Desafios atuais para a atuação do professor pedagogo. Desejo que seja um semestre de muito aprendizado. Abraços e até a próxima unidade.